Fogo das gaiolas Tem muita gaiola Ah, olha Nossa, qual a chance de enxergar essa merda? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu guardo aqui pra frente Não sei Ah, mas é da volta Ai, caramba Puta, que pariu Só nesse vídeo 16 horas 16 horas Vamos lá Vamos lá Se falou que tem que esconder porque f*** Vem cara, eu tô vendo agora Eu tô voltando Não, eu tô entendendo Ah, eu não tô entendendo Eu vi uns pios Ah Tô, ele está voltando Ok Ata 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 Não tem que abrir. Ai, eu pergunto. Ei, cara ali. Ei, cara ali. Vai ver já sozinho. Oh, Deus! Oh, Deus! Blake! Você está bem? Não. O que é isso? Eu não sei. Oh, Deus! Eu tenho que ir. Oh, Deus! Ei! Ei, cara ali. Oh, Deus! Lynn! Onde vamos? Aperte de aqui. Aperte de aqui. Aperte de aqui. Oh, Deus! O que é? Meu estômago... É sozinha... Algo está errado... Eu tenho que parar... Eu só... Eu preciso... Oh, Deus... Jesus Christ, Lin! O que está acontecendo aqui? Eu pensava que você estava morta... Eu pensava que todos nós mortos... É tudo bem, eu estou aqui... Nós vamos sair daqui, ok? Deus... O que eles fizeram para você? Eu não posso falar sobre isso... Please... Please não me perguntar... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Eles estão vindo... A gente que veio para a templar cair... Para a mundo exterior... Ele está vindo... A fúl leitura... Nós já nos encontramos... Ele tem tempo... Ele tem tempo... Eu me engano... Eu não sei... Ele é louco... Eles são muito loucos... Please, Blake. I just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Okay. Stay back! We'll be gentle. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God. No! God. No! God wants the child. Lynn! God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! Lynn! No, you... No! No! You motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! Shoo it! Não, não, não. Não, 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 não. Take her home. I must share my love with the Father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Oh, shit! Lin! Oh, God. Lin! Jesus. Jesus, God. What the fuck were they? They called them heretics. They called Lin mother. It's not just a cult. It's... It's two sides. Christians and... Something else. Connor do Ives &حد David? And that's what it's... I'm sorry. Toh, I'm gonna die. Yeah, god. Yeah. Ta-ta. Na-ta-ta. I had no idea my life at all times. China or China that wants to survive on earth. No fat. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. There's a bridge up there. Vamos lá. 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 Ah, a visão do céu. Não vai aparecer nada. Não sei de nada. Ah, eu vou pra cima. Não tem medo não. Não tenho medo não. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Faz Know, não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?